Fala galera, eu sou a Butzadek e hoje a gente está aqui para perguntar para as mulheres sobre cantadas, se funcionam ou não funcionam. E você aí, você acha que funciona? Dá uma olhada aí. Eu estou aqui com a Paula, vocês lembram da Paula? Fiz um vídeo com ela, acho que foi a última cena. Vou colocar um tapezinho aí para vocês lembrarem dela, mas eu acredito que lembrem, até porque não tem como esquecer. Licença, 30 segundinhos, PCC. É que eu estou fazendo um questionário com menina que tem os peitos extremamente grandes. Eu estou aqui com a... Beatriz. Lara. Giovanna. Eu queria saber de vocês três, vocês lindas desse jeito, se cantadas funcionam com vocês. Não. Funciona. 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 Não. Não, depende. Mano, se for a certa, sempre funciona, né moleque? Tem que ser certeira o bagulho. Tem que ser certeira, assim, não pode ser muito... Eu já não acredito. Você não acredita que funciona? Ah, tem que ser uma... Só se for uma muito, muito certeira, porque o mais fácil é você trocar uma ideia com a pessoa. Não. 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 Com certeza não. Não funciona. Com certeza. Depende. Depende. Depende do quê? Da pessoa? Depende se... Sei lá, se... Por favor, é só grava ela que tá meio difícil aqui, sabe? Fico olhando um... Esquece. Depende. É muito difícil. Nenhuma. Não tem eta de cantada. Ah, cantada. Olha... Não funcionam. Não. Isso é um canal de YouTube mesmo. Eu tô aqui com minha amiga Larissa, com as amigas delas. Eu queria saber... Dá um tchauzinho pra câmera. Eu queria saber se cantadas funcionam. Depende, gente. Por quê que é... Depende. Se cantadas funcionam. Depende da cantada. Depende da cantada. Da pessoa também, né? Vem cá. Vem cá. Pode falar. Você vê aí? Então... Nossa, tá cheirosa, hein? Meu Deus. Ah, devo tá cheirosa mesmo. Nossa, segura aqui, filhão. Aí você vai falando, entendeu? Porque aí... Tudo bem. Se você chegar de boa e tal, e aí qual o teu nome? Chegar de boa e tal. Então, não pode ser muito agressiva, tá ligado? Porque assim, as minas não gostam muito agressiva. Porque assim, acaba desrespeitando e tal. Mas assim, se for mais suave, de boa... Funciona. Não. 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 Mas para de mentir, vai. Ah, eu não sei. Depende da pessoa. Depende de qual cantada é. Depende se a cantada é original ou não, entendeu? Ah, então tem que ser original. Tem que ser original. Tipo, é... Sei lá, você trabalha na horta? Não, por quê? Porque você fez meu pepino crescer. Essa não é a original, óbvio. Péssima. Eu não te pegaria com essa cantada. Nunca. Nossa. É, melhor que me chegar e perguntando o nome, conversando de boa, do que uma cantada podre. Tem alguma cantada que vocês acham bem memorável, que um cara fez, que vocês não esquecem até hoje? Ou uma bem ruim, também, sei lá, alguma coisa do tipo? Não sei. Entendi, tudo bem. Mas o que que você... Bom, tranquilo. Aí, tipo, é... Tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Tá favorável. Um cara jogou um gelo no meu pé e falou que ele tinha quebrado o gelo entre nós. Só que ele jogou um gelo no meu pé e ele me machucou. Ah, já. Eu mandei uma cantada do LOL no Anime Friends, não é muito certo, né? Uma menina que eu não conhecia. Aí eu fiquei meio assim... Ah, ele falou que meu olho tava sujo e ele ia limpar pra mim. Aí, na hora que eu mexer o olho, ele veio e me deu um ceninho. E alguma... Meu Deus do céu, como você é bobinha. Você achou que ele era um bom samaritano. Eu sou uma pessoa inocente. Assim, memorável não. Entendi, é. A cantada funciona, mas não é algo memorável, entendeu? Entendi, então ela funciona, sei lá, pro cara chegar e te conhecer, ele vem com uma cantada meio engraçadinha. Sim, eu acho que pessoas engraçadas encantam. Essa é a real.